O campeão desta turma é Felipe Melo, que disputou integralmente os 12 jogos da seleção em 2009 e desconhece a palavra derrota. Mesmo que perder seja sempre um aprendizado, eles preferem ficar sem saber o que é isso. A grande vitória sobre a Argentina e a classificação antecipada trouxeram ao torcedor uma justa euforia.